Olá, começando mais um boletim de notícias aqui na Causa Operária TV. Bom, todo mundo deve estar acompanhando a greve que já dura mais de 20 dias entre os metalúrgicos da Renault de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. No sábado, após o judiciário propor a readmissão dos trabalhadores pela empresa, o sindicato, dirigido pela Força Sindical, sentou-se à mesa com a metalúrgica, com a multinacional, para decidir, para assinar um acordo sem autorização dos trabalhadores. Esse acordo foi levado ontem na Assembleia para submeter aí a votação. É uma típica, primeiro a gente deve dizer que é uma típica manobra da burocracia sindical apresentar um acordo já assinado como forma de pressionar a categoria a aceitar o acordo e desmobilizar os trabalhadores. Bom, diante desse problema, foi estabelecido que haveria uma votação eletrônica de ontem, começando ontem e terminando hoje à tarde, às 14 horas, sobre a aceitação ou não do acordo. E hoje, às 14, haverá, no caso, uma assembleia presencial na fábrica para decidir e para apurar a votação sobre o acordo. Primeiro, a gente deve dizer que a votação eletrônica é uma grande farsa e ela existe justamente para facilitar as manobras aí da burocracia sindical e dos patrões para que a categoria aceite o acordo. Em segundo lugar, nós devemos falar um pouco sobre o próprio acordo. Primeiro, dizer que os companheiros da corrente luta metalúrgica, corrente composta por militantes e simpatizantes do PCO, estarão distribuindo um boletim chamando os trabalhadores a rejeitar esse acordo, rejeitar o acordo abutre da Renault e seguir na luta. Nenhuma divisão entre os operários, não há traição. Esse boletim está chamando, fica claro, que os companheiros mantêm a sua greve, radicalizem a greve, não aceitem essas imposições da empresa metalúrgica como está aceitando o sindicato da força sindical. Primeiro, chamando a atenção o seguinte, os pontos do acordo são um verdadeiro crime contra os trabalhadores e vocês me permitam ler alguns desses pontos que, inclusive, estão sendo explicados nesse boletim que será distribuído para a categoria. A redução do salário, segundo a medida provisória aprovada pelo Bolsonaro, redução de salário no máximo seis meses ou 18 dias de trabalho, garantindo 85% do salário bruto. Quer dizer, isso está previsto aí, portanto, no acordo que os trabalhadores, os mais de 7 mil trabalhadores da Renault de São José dos Pinhais, aceitem o rebaixamento salarial. Outra coisa é a suspensão de contratos de trabalho, baseado também nessa medida provisória do Bolsonaro, mais uma imposição aí do acordo. E o pulo do gato é justamente no que diz respeito às demissões. Embora eles estejam prometendo readmitir os 747 trabalhadores demitidos, na realidade o que a empresa está propondo é substituir essas demissões por um PDV, que na realidade vai ocasionar a demissão de ainda mais trabalhadores que não sejam esses 747 demitidos, mas uma parte desses e uma parte dos outros trabalhadores que não haviam sido demitidos. É bom lembrar que o PDV, que o Programa de Demissão Voluntária, é um engodo dos patrões para convencer os trabalhadores a se demitirem, oferecendo aí uma série de regalias que na verdade não são regalias nenhuma, é apenas um engodo para poder demitir sem parecer que simplesmente o patrão está enfiando a faca no pescoço do trabalhador. Fica claro que a Renault, com esse acordo, eles conseguem o que eles sempre quiseram desde o início de todo esse problema. As demissões serviram como uma maneira de pressionar todos os trabalhadores a aceitarem o rebaixamento salarial e a aceitarem o PDV e a Renault demitiu esses trabalhadores usando agora essas demissões para fazer com que a categoria aceite esse ataque de rebaixamento salarial. Por isso que nós dissemos que a greve era importante, mas a greve era preciso que fosse complementada com a ocupação da fábrica e medidas mais radicalizadas para forçar a empresa a não só readmitir os trabalhadores, como não rebaixar o salário, não atacar as condições de vida de todos esses mais de 7 mil companheiros que trabalham na fábrica. Bom, é preciso, portanto, rejeitar o acordo, é preciso também deixar muito claro que não podemos aceitar nenhum tipo de divisão entre os trabalhadores, os trabalhadores que foram demitidos, os trabalhadores que estão com o emprego garantido, ou na verdade garantido é uma palavra errada, com o emprego por enquanto garantido. É preciso unificar todos os trabalhadores e por isso também a ocupação da fábrica seria uma medida importantíssima nesse momento para forçar, para unificar os trabalhadores e para forçar a empresa a aceitar a readmissão e manter todos os direitos da categoria. Bom, mais tarde a gente volta com os resultados aí dessa assembleia e mais detalhes e mais informações você encontra também no diário Causa Operária, causoperária.org.br Muito bom dia, a gente está de volta daqui a pouco com mais notícias no Boletim de Notícias da CELA TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.